Fatore, fator, não, agora eu vou fazer, 2x2 mais x menos 6, a luz do que foi feito, tá? Então, primeira coisa, calculo o delta, né, tem-se, ó, tem-se, delta igual a quê? 1, menos 4, vezes 2, vezes quanto? 6. Menos 6, dá quanto? 48, mais 48, mais 1, 49. 49. Tá certo? Então, tem-se, né? Tem-se, tem-se. Delta igual a isso aqui. Daí, quem é o Z1 que transforma aquele negócio, quem é? A luz fez, Z1 é o quê? Menos 1, mais 7 sobre 4, que dá quanto? 6, 4, 6 menos. 3, menos. E o Z2 é o quê? Fazer cortado, para você entender bem? Hã? Menos 1, menos 7. Menos 1, menos 7 sobre 4, que é menos 2. Tá? Logo, logo, qual é a fatoração de 2X2, mais X, menos 6? É 2 vezes, que é o A, ó, não esquece o A, 2 vezes o A, ó, o A aqui, ó. X, menos 3,5, vezes X, menos, menos 2, que é X mais 2. X, menos, é X, menos o Z2. Z2 é menos 2, tá? Você vê aqui, o Z2 está antes do Z1, né? Mas podia ser o contrário, tá? É só trocar. Então, isso aqui fica o quê, ó? 2X menos 3, né? Quando eu multiplico, ó. Multiplico, para não ficar esse 2. Vezes X mais 2. Está aqui uma fatoração dessa função polinomial, né? Dessa função polinomial aqui, como produto de dois polinômios de grau. Ok? Isso é importante, tem que saber fazer isso. Tá? Agora, visto o exemplo, eu vou apagá-lo. Vou apagar o exemplo, porque eu quero continuar com... Eu quero fazer o estudo do sinal. Você sabe o que é estudar o sinal, né? Eu vou fazer o estudo do sinal agora, dessa expressão, no caso em que o delta é... No caso em que o delta é... Positivo. Então, você vê, é só você fazer o seguinte, ó. Suponha sempre que o Z1 é menor que o Z2. Se não for, troca. O Z1 passa a ser o Z2, o Z2 passa a ser o Z1. Suponha que Z1 e Z2... Porque Z1 e Z2 são dois números. Então, posso... No mesmo tempo, eu posso chamar quem quiser de Z1. Posso chamar Z1 esse. Então, admita sempre que o Z1 é menor que Z2. Então, você tem, ó. Se você pegar... X menos Z1... X menos Z1... Ó. Vamos estudar o sinal disso. Z1 bem aqui. Você já sabe estudar o sinal disso aqui. Z1 é o quê? Negativo, zero... Mais. Ok? X menos Z2. Outra raiz. Porque as raiz... Ó. Esse Z1 é diferente do Z2. Por que que o Z1 é diferente do Z2? Porque aqui é mais raiz de delta, aqui é menos raiz de delta, que é um número positivo. Então, o Z1... Tá? Daí... Ó. Não esqueça. O Z1... É diferente de... Z2. Então, você pega Z1 menos Z2... Vem aqui, ó. Tá aqui... Aqui o Z2, ó. Z2. Como é que fica o sinal? Como é que fica? De zero. Quando você faz o produto... O produto vai dar... Tá? Que é X menos Z1... Vezes X menos Z2... O produto vai acontecer o seguinte... Tá aqui o Z1... Tá aqui o Z2... Antes do Z1, o produto é positivo, porque os dois são negativos... Aqui é zero... Aqui é negativo, porque um é positivo, outro é negativo... Aqui é zero, aqui é mais. Você vê que não importa quem seja Z1, vai dar isso. Mas quando eu pego isso aqui... E multiplico por A... Você vai ter o seguinte, ó. Eu pego e multiplico por A... Eu obtei isso aqui, correto? Porque isso aqui... Vezes A é esse termo. Só que o sinal dessa expressão... Acontece a seguinte coisa... Depende de A... Se o A é positivo... Se o A é positivo... Não muda nada... O sinal disso aqui é o mesmo sinal desse... Então aqui é positivo... Aqui é negativo... Aqui é positivo... Aqui continua zero... Mas se o A é negativo... Se é positivo, fica negativo... Aqui fica positivo... Aqui fica... Negativo... Ou seja... Vai ficar o mesmo sinal do A aqui... Mesmo sinal do A aqui... E aqui fica o sinal o quê? Contrário de A. Você tem que entenderam? Tá? Fica assim. Então você tem o sinal de AX2 mais BX mais Z. Daí... Você tem o estudo do sinal. E esses dois números são as raízes. Tá? Z1... Porque isso aqui vai ser zero... Se somente se... X é igual a Z1 ou X é igual a Z2. Z1 e Z2... Z1 e Z2... São o quê? São as raízes da função quadrática F dada... Dada por F de X igual a AX2 mais BX mais C. Ou seja... São as raízes dessa expressão aqui. AX2 mais BX mais C. São os que anulam. E o sinal vai depender do sinal do A. Se o A for positivo... Positivo, negativo, positivo. Se o A for negativo... Negativo, positivo, negativo. Entendeu? Isso que dá um sinal. Ou seja... Aquela expressão... Aquela expressão que eu calculei... Eu calculei antes... Qual era? 2X2... Qual era, hein? 2X2... Mais o quê, hein? Não, antes. Não. O que eu fiz antes? Um exemplo aí. Alguém copiou? Ninguém copiou? Ah... 2X2... Mais X menos 6. Qual? Qual era as raízes? Qual era as raízes? Qual era? As raízes. 3 sobre 2 e menos 2. Hã? As raízes. 3 sobre 2 e menos 2. Então, olha. O Z2 está aqui, ó. Menos 2 e aqui? 3 sobre 2. Qual é o sinal? Qual é? Mais... Zero... Menos... Zero e mais. Ou seja... 2X2... Mais X menos 6 é positivo. Se somente assim o quê? X é menor que menos 2. Ou X é maior do quê? 3 menos. 2X2... Mais X menos 6 é negativo. Se somente assim... O X é maior que menos 2. E menor que 3 mesmo. A gente pode apresentar isso como intervalo? Pode. 2X2... Pode. Mais X... Menos 6 é zero. Se somente assim... O X é igual a... Menos 2. Ou X é igual a... 3 menos. Agora, diga. A minha L tem o M sobre A e C sobre A. Isso quer dizer que ali seria o sinal dessa operação. É o mesmo sinal de A. Sinal contrário de A. Mesmo sinal de A. Se o A for positivo, é positivo. Se o A for negativo, dá negativo. Tá? Quanto é dívida. Por quanto? Porque esse sinal desse... Qual é a diferença dessa expressão pra essa? Eu multiplico essa por A e obtenho essa de baixo. Ok? Agora, vou apagar aqui. Tá? Vou apagar tudo e vou considerar o caso que o delta é zero. Uhum. Agora, a partir daí... A partir disso aqui, ó. Se o delta é zero... Se o delta... É igual a zero. Então, o que é que eu vou ter? 1... O AX2 mais BX mais C... É o quê? É quase o quadrado perfeito, né? Né? Porque só depende do A. É A vezes... O quê? X mais B sobre 2A ao quadrado. X mais B sobre 2A ao quadrado. E o sinal fica simples, né? Porque X mais B sobre 2A ao quadrado. Porque se você analisar... X mais B sobre 2A ao quadrado, ó. Vamos analisar. X mais B sobre 2A. Ó. Vamos analisar primeiro. X mais B sobre 2A. Qual é o sinal disso? Qual é? Raiz. Quem é? Hã? Menos B sobre 2A. Então, aqui é o quê? Aqui é positivo. É zero. Negativo. Mas aí eu vou pegar e levar ao quadrado. Quando eu elevar ao quadrado... X mais B sobre 2A ao quadrado. Hã? Aí, ó. menos B sobre 2A. Quadrado de zero é zero. Então, aqui continua sendo zero. Mas aqui fica positivo, que é o quadrado. Entendi? Aí eu multiplico essa expressão por A. Quando eu multiplico essa expressão por A, o que é que eu obtenho? AX2 mais BX mais C. E o sinal quase sempre, né? É, tirando um... O menos B sobre 2A continua sendo zero. Né? Vitor A. E aqui vai ser o mesmo sinal de A, e aqui o mesmo sinal de A. Porque se o A é negativo, vira tudo negativo. Se o A é positivo, o positivo. A dele é positivo. Hã? Mais BX mais C. Tá? Então tá aí. É o sinal dessa expressão. Agora vamos ver o caso, tá? Então tá aqui o sinal do estudo. Só tem uma raiz real, né? Só tem quem é a raiz? Menos B sobre 2A. Só tem uma raiz. Tá? Só tem uma raiz que é menos B sobre 2A. Entendeu? E se o Δ é zero? Mas aí já tá na forma fatorada, ó. Ou seja, já tem uma fatoração. Agora se o Δ é zero, não. Se o Δ é negativo. Tá? Então vamos ver. Δ é negativo. Diga. Cada aí como o Δ é zero, né? É. Eu tô analisando aqui que o Δ é zero. Δ é zero. Tá certo? Deixa eu apagar isso aqui. Essa fórmula aqui vale em qualquer caso, viu? Essa fórmula vale em qualquer caso. Aí eu tô analisando esta expressão nos três casos possíveis. Δ igual a Δ positivo, Δ negativo. E agora? Δ positivo, Δ igual a zero. E agora? Né? Agora? Se o Δ é negativo, então, você tem o seguinte, ó. AX2 mais BX mais C é igual a A vezes o quê, ó? X mais B sobre 2A ao quadrado. E eu posso escrever isso aqui como sendo, ó. como sendo mais mais menos Δ sobre 4A2. E lembre que menos Δ é positivo. Δ negativo, menos Δ é positivo. De modo que eu posso escrever como sendo A vezes o quê? X mais B sobre 2A mais eu vou escrever isso como sendo raiz quadrada de menos Δ sobre 2A tudo isso ao quadrado. O Δ não tem raiz, mas menos Δ tem. Pois menos Δ é positivo, já que o Δ é negativo. E o quadrado desse termo aqui. E aí o estudo do sinal fica assim, ó. Pega esse D, ó. X mais B sobre 2A ao quadrado mais raiz quadrada de menos Δ sobre 2A ao quadrado. Ora, isso aqui é sempre maior que é igual a zero. Concorda comigo? Né? Só que esse aqui é positivo. Então essa expressão que tá aqui, porque raiz de menos Δ é um número diferente de zero. Um positivo. Dividido por 2A, positivo. Ao quadrado, positivo. Isso aqui é positivo e essa parcela é maior que é igual a zero. Portanto, a soma é sempre maior do que zero. É maior do que zero, qualquer que seja o X. maior que zero, é positivo. Isso tem valor positivo. Tem valor, o quê? Positivo, sempre. Tá? Tem valor, vou destacar bem aqui. Tem valor positivo. Em cada valor de X é positivo. Mas nesse caso aqui, quando eu multiplico essa expressão por A, eu obtenho o quê? AX2 mais BX mais C. De modo que o sinal dessa expressão vai ser o quê? O mesmo sinal de A. Se A é positivo, é sempre positivo. Se o A é negativo, vai ser negativo. Qualquer valor de X. Então, por isso que se coloca aqui o quê? Mesmo sinal do A. Repare, não tem raízes, né? Não tem raízes. Isso aqui é sempre diferente de zero. Não tem raiz. Se não tem raiz, não dá para fatorar com o produto de dois polinômios de grau 1. Porque se desse para fatorar com o produto de dois polinômios de grau 1, não teria raiz. Tá? Absurdo, né? Eu vou segurar isso. Então, tá aí, ó. Então, tá aí o caso, tá? Por exemplo, ó. O sinal de... Ó. Lembre-se que como eu fatorei, ó. Quando eu fatorei X3 menos 8. Menos 8. Qual é a fatoração daqui? Qual é? X3 menos 2 A. Terceiro. Então, fica o quê? X menos 2. X menos 2. X ao quadrado. Vez X ao quadrado. Mais 2. Mais... Não. Hã? Mais 2X. Mais 4. Agora, se você olhar pra cá, ó. Se você olhar pra essa expressão aqui. Quanto é o discriminante delta aqui? Quanto é? É... 4 menos... 16. Que dá quanto? Negativo. Tem raiz? Então, não dá pra fatorar. Porque isso aqui... Tá certo? Não tem raiz quadrada. Isso aqui é sempre o quê? Positivo. Que é o sinal dessa expressão? É... Se você estudar... Se você estudar o sinal dessa... X2... Mais 2X...